Um fenômeno astronômico surpreendente ocorreu na noite de terça-feira, nos estados de Michoacán, Colima e Jalisco, no México, onde um corpo celeste conhecido como bola de fogo gerou um rugido e uma impressionante iluminação no céu por vários segundos. Os moradores das zonas próximas testemunharam o fenômeno, captando e compartilhando nas redes sociais. Segundo os especialistas, o tamanho da bola de fogo avistada nesta ocasião era aproximadamente igual a de um carro pequeno, que viajava vários quilômetros por segundo e, quando entrou na atmosfera, gerou uma grande explosão. A explosão ocorreu a uma altitude de cerca de 50 quilômetros, por isso as pessoas ouviram uma grande onda de choque. O sinal da explosão foi detectado pela primeira vez pelas estações sísmicas localizadas no sul do vulcão Colima e deslocou-se de sul para o norte, conforme observado em suas estações de monitoramento. Os sensores de infração do vulcão também captaram frequências de sinal acima de 20 Hz, o que confirmou que o ruído relatado pelos moradores foi causado pelo contato da bola de fogo com a atmosfera terrestre. Um bólido é um meteoro excepcionalmente brilhante, que explode alto na atmosfera da Terra. Até agora, a Proteção Civil do Estado de Colima e outras autoridades continuam monitorando a situação e coletando dados para determinar mais detalhes sobre esse fenômeno. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.